O que é que vai gerar craia isso ai? Vai na craia, vai na craia! Vai na craia, vai na craia! Vai na craia! Oh meu Deus do céu! Vamos virar tudo! Vamos virar tudo! Saiu um desrespeito pra categoria de coelho! Tem alguém que eu saio doer? Vai na craia! Vai na craia! Vai na craia! Sinceramente gente! Eu to doerente! Parece que tem que ter um paredão! Tem que ser ligado! Olha o carro na craia! Vai! Vai! Olha o gol! Ah! É o gol! É o gol! Ela não está ligado! Tem que ser 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 ligado! Aquele vídeo que eu penso, eu vou lá pra lá e eu vou embora, agora que eu cheguei aqui no meio doido. Vai do céu, vamos abraçar pra vocês, velho. A primeira de maravilha, velho. A gente dá aula, ó. A primeira de maravilha, tá bom? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Vai, vai, plaquinha! Vai! 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 Tá bucado, Pedro! Tá bucado, vai! Tá suando, hein! Pessoa, foi bandido, hein, Pedro! Vai Guilherme! Vai Guilherme! Vai! Guilherme! 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 Guilherme é de puta! Guilherme! Guilherme é de puta! Guilherme é de puta pra lá ver! Coragem, coragem! A gente vai ver aqui! A gente vai ver aqui! Vai Guilherme! Vai Maricel! Vai! Vai Guilherme! 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 É mais conhecido como a praia! Vai Guilherme! Uma pausa! É você de Drive! Obrigado.